Pois chegou a hora de contar-nos aquilo que vi e senti durante a transfiguração do Filho de Deus, Jesus Cristo. Pelo Cristo Pós-Picual foi Ômega, dos estandartes do Senhor Maitreya e da Mãe do Mundo, pela poderosa Águia Azul. Naquela tarde, ela estava na sala quando um anjo apareceu em sua porta e estava à ponta do sol, de modo que ela via somente a sua senhora. Mãe da 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 Mãe. Meu filho, onde você estava faz três dias que estamos procurando? Mamãe, eu estava conversando sobre a sabedoria de Deus. Então, honra ao teu pai e a tua mãe e venha. Venha conosco para seguirmos com a caravana de volta para Nazaré. Sim, mamãe. Lembram daquela senhora grávida Que Maria fora visitar Nas montanhas de Judá Isabel Isso mesmo Está chegando a hora Em que as coisas maléficas Serão arrancadas Venham ao encontro Da salvação Cobras venenosas Não pretendam negar Que são pecadores Pois iniciou o tempo De arrancar as ervas das linhas Do campo Não adiantará dizer da boca Para fora o que o coração Não sente Nem levantar falsamente As mãos para o céu Porque as árvores que não dão Dois frutos serão Tortadas Produzir pois Verdadeiros frutos de arrependimento Há tanto tempo Aguardo o filho do sofrimento Eu sou apenas uma mulher Que vê que seus filhos Morrerem de fome O padre Serem da violência Nesse tempo cruel Quando tudo isso Havia acabado Os profetas disseram Que Deus nos enviaria O Messias Para nos libertar Este vale de lágrimas Soube que havia um homem No deserto Vestido com perros Que alimentava-se De garfanhotos E que purificava Dos pecados Os peixinhos Você é O Cristo prometido? Não Não sou eu Obrigado Não sou eu